Antes de começar a minha fala, como eu tenho feito constantemente, eu disse que iria sempre fazer essa cobrança aqui. No estado de Mato Grosso, um pedaço da BR-364 que liga Rondonópolis a Cuiabá, as obras de duplicação que a população esperava estão paradas e a cobrança de pedágio já se iniciou. A rodovia foi concessionada e uma parte que era para ficar para o DENIT, o DENIT não está pagando as empresas e, infelizmente, a população está cobrando, está enravecida. A minha cidade, todos os três senadores que representam o Mato Grosso aqui nessa casa, senhor presidente, é de Rondonópolis. A população não entende como uma cidade que tem três senadores, dois deputados federais, não consegue que aquela rodovia seja terminada. E eu entendo, eu compreendo até a indignação da população. Agora, também, é preciso dizer que depende totalmente do governo federal, depende totalmente do DENIT para que aquelas obras... O que precisa fazer é pagar as medições. E aí, o que a gente pode fazer como parlamentar é cobrar. E como é a única coisa que me sobra fazer, eu tenho todo o início de discurso meu gastado esse tempo para pedir encarecidamente ao governo federal que possa pagar aquele ali para que aquela obra possa ser terminada. Ali é um corredor que passa 40 mil veículos diários, morre muita gente, e toda a produção do estado de Mato Grosso praticamente passa por ali. E é uma estrada que liga o sul, sudeste do país ao norte. Quem vai para Rondônia passa por ali. É a única estrada. Por isso aqui, essa minha cobrança, que é o que cabe e resta fazer o parlamentar no legislativo. Mas, senhor presidente, eu venho hoje a essa respeitável tribuna para falar de um assunto que vem me preocupando nos últimos meses, o aumento do desemprego. Os números são realmente alarmantes. Segundo dados recentemente divulgados pelo IBGE, a taxa de desemprego no Brasil no segundo trimestre de 2015 chegou a 8,3%, maior valor da série histórica iniciada em 2012. Nesse mesmo período, o estado de Mato Grosso teve desempenho um pouco melhor do que a média do país, com taxa de desemprego de 6,2%. Contudo, houve um salto superior a 60% no desemprego no estado, que no segundo trimestre do ano passado registrou uma taxa de apenas 3%, 3,9%. Alguns dos senhores podem acreditar que tais números são pequenos, aceitáveis, muito menores que o desemprego registrado nos países da Europa, por exemplo. Mas, se levarmos em conta os conceitos de população ocupada da metodologia utilizada pelo IBGE na construção dessas estatísticas, veremos que esses números subestimam a dura realidade enfrentada pela nossa população. Sim, porque o IBGE considera como ocupada qualquer pessoa que, na semana da pesquisa, tenha trabalhado. Pelo menos uma hora completa com remuneração em dinheiro, produtos, mercadorias ou quaisquer benefícios não monetários. Ou que tenha trabalhado em trabalho sem remuneração direta, ajudando na atividade econômica de membro do domicílio. Ou as pessoas que tinham trabalho remunerado, da qual estavam temporariamente afastadas nessa semana. Vejo que quem não tenha procurado trabalho na semana da pesquisa não é considerado desempregado. Simplesmente sai da estatística. Dessa forma, um beneficiário do Bolsa Família que tenha desistido de procurar emprego não entra na estatística do desemprego. Outro exemplo, um jovem sem emprego há dois meses e que, na semana da pesquisa, gastou uma hora do seu tempo ajudando a mãe doceira a enrolar alguns brigadeiros, já é considerado como ocupado pelo IBGE. Ele também não compõe a massa dos desempregados para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, senhores, é preciso ter consciência de que esses números devem ser lidos com muita cautela. Na verdade, mais importante do que os seus valores absolutos é a variação desses indicadores, bem como a posição relativa entre os Estados. E o fato é que a taxa de desemprego vem crescendo de maneira contínua desde o início do ano em todo o Brasil. O número absoluto de empregos formais também vem caindo desde o início do ano, enquanto a população em idade de trabalhar só aumenta. O meu Estado de Mato Grosso, felizmente, encontra-se bem posicionado nesse ranking, com a quarta menor taxa de desemprego entre os Estados brasileiros. Uma informação curiosa e também enganosa é o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros, que foi de R$ 1.882,00 no segundo trimestre deste ano. O valor representa leve alta de 0,5% em relação ao trimestre anterior e de 1,4% em relação ao segundo trimestre de 2014. Os mais otimistas entre nós comemorariam. Porém, o aumento desse rendimento médio não é resultado de melhorias econômicas nem do aumento da produtividade do trabalhador, mas é causado pelo fato de que as demissões ocorrem especialmente entre aqueles trabalhadores que ganham menos, de forma que a saída deles do mercado de trabalho altera para mais o rendimento médio daqueles que permanecem ocupados. Esses esclarecimentos sobre as estatísticas oficiais são necessários porque, dependendo da interpretação que se dê e dos conceitos por trás dos indicadores, os números podem dizer qualquer coisa. Aliás, tinha um pensador que dizia que existem as mentiras, as grandes mentiras e as estatísticas. De qualquer forma, senhoras e senhores senadores, tenho a alegria de dizer que o nosso Estado de Mato Grosso também está bem posicionado nesse quesito, pois o rendimento médio do trabalhador matogrossense no segundo trimestre de 2015 foi de R$ 1.895,00. Maior que a média nacional, oitavo lugar entre os Estados e segundo lugar no Centro-Oeste, onde só perde para o Distrito Federal, que, com sua massa de servidores públicos instruídos e bem pagos, tem disparado a maior renda média do país de R$ 3.555,00 por mês. Sabemos que essa queda dos níveis de ocupação em todo o país é resultado da crise econômica. O índice de atividade econômica do Banco Central tem registrado quedas persistentes nos últimos meses. Do início deste ano até o mês de agosto, a queda de atividade econômica do Brasil foi de cerca de 5%. Se partirmos de janeiro de 2014, então veremos uma redução de aproximadamente 8,5%. Trata-se de uma retração muito forte da economia para um período muito curto. Os investimentos no país tiveram a maior queda desde 1996. E no estado de Mato Grosso, a crise também se faz sentir. Notícia do RD News, um conhecido site de notícia de Mato Grosso, deu conta de que nos últimos 18 meses foram fechados 19 frigoríficos no estado. Eu repito, senhor presidente, 19 frigoríficos no estado de Mato Grosso foram fechados, de um total de 41. Isso por causa principalmente da redução da oferta de bovinos para o abate. Esse desaquecimento da pecuária no estado acabou se refletindo no resultado da última pesquisa do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgada recentemente pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Em setembro de 2015, apenas 74 postos de trabalho foram criados no estado de Mato Grosso. Eu repito, apenas 74 postos de trabalho foram criados no estado de Mato Grosso em setembro. Foi o pior resultado desde 2015. Os setores que mais contribuíram para a criação do emprego no estado em setembro foram, em primeiro lugar, o comércio e, em segundo lugar, a agropecuária. Os setores mais fracos do estado no último mês de setembro foram a construção civil, que perdeu 417 postos de trabalho, a indústria de transformação 225 e o setor de serviço, que perdeu 181. Muitos economistas já afirmam que estamos em recessão técnica. Trata-se de uma tempestade da qual nenhum de nós pode escapar. Contudo, senhoras e senhores senadores, podemos e devemos adotar iniciativas para amenizar os efeitos da crise e, quem sabe, até revertê-los. Sr. Presidente, como o meu tempo já se há, agradeço a tolerância de V. Exª. Esses dois minutos, com certeza, dá para terminar. A crise é uma oportunidade, senhor presidente, e é um momento difícil em que temos que parar e refletir sobre o que está dando errado e corrigir. Não podemos ficar paralisados diante das dificuldades. Entre muitos problemas, o Brasil tem um hoje, que é estrutural, o excesso de imposto e a complexidade do nosso sistema tributário, que sufoca, em especial, os micro e pequenos empresários, que são os que mais empregam no Brasil, notadamente comércio e nos serviços. Os governos não querem abrir mão de nenhuma receita. Ao contrário, o governo federal, por exemplo, agindo de forma equivocada, quer sobrecarregar ainda mais o contribuinte, ressuscitando a CPMF. Na área econômica, na área de economia do setor público, existe um modelo amplamente aceito que é a curva de Leffert. Todos os economistas têm apresentado a curva de Leffert já na graduação. Segundo esse modelo, todo o país tem um nível de distribuição, de tributação ótimo, isto é, que maximiza a sua receita tributária. Tributar, além disso, significa diminuição de arrecadação, pois a economia nacional perde o fôlego e aumenta a sonegação fiscal. Pois bem, segundo estudos recentes, esse nível ótimo de tributação gira em torno de 36% de toda a riqueza produzida no país. No Brasil, a tributação já está em torno de 40% do PIB. Portanto, senhoras senadores, não é hora de aumentar imposto, mas de reduzi-los. Outro entrave fundamental para geração de emprego é a legislação trabalhista. É óbvio que não podemos retirar dos trabalhadores certos direitos que foram conquistados em décadas e décadas de luta e, vossa excelência, senhor presidente, tem sido um valoroso defensor dos trabalhadores aqui nessa Casa. Contudo, a rigidez da nossa legislação trabalhista hoje, inclusive a forte enaração da folha de pagamento, desestimula os empregadores e acaba empurrando os trabalhadores para a informalidade. É o nosso desafio encontrar uma saída para isso. É preciso que o Estado crie condições favoráveis, não só para o empregado, mas também para o empregador. E será bom para todos. Assim, senhoras e senhores senadores, deixo aqui essa minha reflexão. Tenho convicção de que o árduo e longo caminho para a superação da crise e para a geração de mais empregos passa necessariamente por esses três pontos. Reforma tributária, pontuais alterações na legislação trabalhista, pontuais e não precarização, e educação técnica de qualidade voltada para as reais necessidades da economia nacional. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância e a elegância de sempre.